O médico Luiz Mandetta assumiu o Ministério da Saúde. Veja como foi a cerimônia de transmissão do cargo. É necessário, nesse momento em que se inicia um ciclo de trabalho, a curiosidade, muitas vezes, das pessoas de saber de onde vem o ministro, qual a sua trajetória e por que chegou até aqui. Não se chega a um cargo de tamanha responsabilidade, primeiro sem ter um compromisso muito grande com a família, com a fé, com o país, com a noção de pátria. Aqui eu agradeço profundamente ao presidente Jair Bolsonaro por ter me confiado tão nobre missão. E é justo que eu diga a vocês de onde venho. Eu venho de uma luta muito dura, travada nesse país, fruto dos imigrantes. Imigrantes que vieram pela luta da terra, da minha família Barbosa, e imigrantes que vieram da luta dos italianos, dos Mandetta, dos Solari, dos Tuzani. É dessa mescla que eu venho de uma família com o meu pai aqui presente, Hélio Mandetta, e minha mãe, Maria Olga, do Solari Mandetta. Essa família muito unida, uma família de cinco irmãos, eu sou o caçula, uma família em que todos são líderes. O meu irmão mais velho, médico, advogado, empresário. A minha irmã, bióloga, pesquisadora da Fiocruz, a Isa. A minha irmã, Miriam, professora da Universidade Federal de São Paulo, enfermeira. A minha irmã, Marta, empresária do ramo imobiliário, pedagoga. E eu. Éramos cinco. Cinco a procurar insistentemente um espaço a mais, um quinhão a mais, uma luta a mais dentro daquela casa para sermos protagonistas de uma casa de líderes. Assim, a infância, numa campo grande dos anos 60, aonde a paz reinava, a cidade era uma cidade pequena, mas sempre muito em busca do desenvolvimento, do progresso. Ali forjei amigos, amigos da infância. E aqui hoje, um amigo, o meu primeiro amigo, Paulo Roberto Palhano, que está aqui presente, junto comigo, e representa todos os amigos que a vida me trouxe e que nada, nem o tempo, nem a distância, foi capaz de abalar. Eu venho do Colégio Dom Bosco. Eu venho do sistema educacional, do sistema preventivo de Dom Bosco. E aqui está presente o padre José Marinoni, que era padre, clérigo, quando eu comecei naquele colégio, foi diretor do colégio, foi reitor da Universidade Católica e hoje é o coordenador nacional da Rede Salesiana de Saúde aqui em Brasília. Muito obrigado, padre José Marinoni. É do pátio do Colégio Dom Bosco que saíram os grandes líderes da minha geração. Parabéns pela maneira como vocês conduziram aquela juventude extremamente aguerrida. Não vou aqui confessar quantas vezes lhe dei trabalho, mas também era pedir demais para que eu me comportasse num ambiente tão provocativo como era o Colégio Dom Bosco. Desse Colégio Dom Bosco que me levou para o Rio de Janeiro, onde fiz o vestibular, para a medicina. O meu pai é médico. Como médico e como amigo de muitos médicos, eu cresci cercado de grandes referências. Doutor Edgar Sperbe, doutor Carlos Alberto, poderia citá-los aqui indefinidamente. A cada um deles gigantes sobre os ombros dos quais nós tentamos enxergar alguma coisa à nossa frente. E fui fazer medicina. Aqui um cumprimento aos amigos de Teresópolis e aos meus amigos da Universidade Gamafilho. Foi lá que nós nos deparamos com os grandes mestres. É na academia que se forja. Medicina não se ensina por atacado, não se aprende de orelhada, se aprende observando o comportamento dos mestres, olhando muitos livros, por repetição e jamais, em hipótese alguma, aceitando verdades absolutas. Nós questionamos tudo. Porque só temos uma certeza, que é a certeza da nossa ignorância frente a essa eterna luta da vida contra a morte. É lá nessa Universidade Gamafilho que eu um dia olhei para o banco do lado, um dia não, olhei desde o primeiro dia, e achei aquela médica, amiga, amada, companheira com quem me casei, que é a Teresinha, minha médica, minha amiga, minha companheira nesses anos todos. Nós somos da mesma turma. Médicos têm muito isso. Eles casam com médicas, Davi, porque eu acho que são as únicas que conseguem entender as ausências absolutas. Mas, entre todas essas ausências, nós demos conta de ter três filhos. A Marina está aqui, minha advogada. O Pedro, médico, não está aqui, está fazendo as provas de residência Brasil afora. E o Paulo, que está aqui, acadêmico de direito, lá na USP. Esses meninos, eles sempre viveram dentro desse ambiente questionador. Eu nunca os tratei sem que a opinião deles pudesse ser colocada em discussão em cada momento de cada dia daquela casa. A Marina casou com o Maurício, me deram o Gabriel, eu sou avô de um craque. Com certeza, mais um na grande torcida do Botafogo. E, ai de quem falar do Botafogo, que o presidente é botafoguense, Deleu. É dali desse núcleo familiar que nós saímos, eu e a Terezinha, para fazer uma pós-graduação. Eu em ortopedia, ela em clínica médica. Aí eu encontrei o meu pai. Aí eu não encontrei o meu pai, que me contava histórias. Aí eu encontrei o maior mestre da minha vida. O maior cirurgião que viu operar. um homem que comandava como maestro, foi seu aluno, ética, foco, disciplina, correção, exemplo, ciência. Aquilo foi muito forte. Dali, eu fui servir o Exército Brasileiro. Eu fui para o Hospital Militar de Campo Grande. Um ano. Recomendo essa experiência a todos os jovens médicos brasileiros. A todos aqueles que vão ver, pela primeira vez, uma noção de sistema de saúde extremamente organizado, onde fiz e tenho, até hoje, grandes amigos desse período. De lá, desse Hospital Militar, eu fiz concurso e fui admitido na Santa Casa. E aqui o meu respeito, Brito, a todas as santas casas do país. Eu nunca encontrei, na minha vida, um hospital de porta aberta para atender a todos, como são as santas casas brasileiras. Não importa. ricos, pobres. Mesmo muito antes do nosso querido Sistema Único de Saúde, elas já estavam lá. Dali, eu senti a necessidade de dedicar a minha vida ao esqueleto em crescimento, ao movimento. Eu nunca aceitei que uma criança, Patrícia, não tivesse a oportunidade de ter a sua realização através do movimento. Cunha, lá no nosso querido Pequeno Príncipe. Fiz a prova e fui para os Estados Unidos, fui lá para o Scotch Wright Hospital for Children, com o meu grande mestre, o professor Raymond Morrissey, que veio aqui no Brasil e fomos eu, minha mãe, Cunha, sua esposa, Luiz Eduardo. Fizemos uma pescaria no Rio Paraguai, guardada até hoje na memória por eles lá. Andamos quatro dias, não conseguimos pegar o peixe. Mas tentamos, fizemos tudo. Compramos um, não é verdade? Para ele bater a foto. Mas foi um grande congresso, aquele congresso que nós fizemos com a presença dele e de sua família. Dali, eu passei a fazer a medicina integralmente voltada às crianças e adolescentes que me procuravam. Ali eu conheci a Rede APAI e a grande luta da sociedade brasileira para prover atendimento de qualidade para essas crianças. Ali eu me tornei apaiano. Ali eu entrei também no sistema Pestalozzi, aos quais reverencio e agradeço muito pelo trabalho que a sociedade faz silenciosamente por dentro de todo esse país. através desse trabalho que fazíamos dentro da Santa Casa, montei lá o ambulatório de ortopedia pediátrica e trabalhei durante dez anos podendo colaborar com algumas técnicas cirúrgicas que foram muito bem ampliadas, remodeladas pelo meu amigo Santilli, lá na nossa querida Santa Casa de São Paulo. Da Santa Casa, dessa ida nos Estados Unidos, dessa medicina em alto nível, um belo dia, um grupo de médicos resolveu fazer uma chapa somente para sermos oposição da lei. Não tínhamos nenhum outro objetivo a não ser sermos oposição aos que estavam no comando da Unimed, que era a nossa cooperativa de trabalho médico. E aconteceu que os médicos, em 1.300 e poucos votos, fui eleito por cinco e me tornei presidente da Unimed de Campo Grande. Ali conheci a força do cooperativismo. E vai aqui o meu respeito ao ACB, a todos aqueles que militam no cooperativismo como forma de realização, não do eu, não de você, mas do nós, como instrumento de construção coletiva para a execução de inúmeras frentes. Na agricultura, o cooperativismo extremamente forte, em todos os seus ramos, mas na saúde, no sistema Unimed. Como eu senti falta, carência de conhecimento, foi lá na Unimed que eu resolvi fazer, também com a Fundação Getúlio Vargas, outra pós-graduação, para entender um pouco sobre a gestão de sistemas de saúde. Agradeço a Fundação Getúlio Vargas. Após o trabalho na Unimed, com grandes realizações, frutos de equipe, nunca, nunca esqueço das equipes, dos rostos das pessoas que trabalharam comigo em todos esses locais. A nossa diretoria foi histórica. Nós fizemos, frente à Unimed, talvez o maior trabalho feito desde que ela havia sido fundada 30 anos antes, naquela época, pela equipe chefiada pelo doutor Elie Mandetta. Daquele trabalho, surgiram inúmeros frutos e um convite para assumir a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande. Assumi no dia 1º de janeiro de 2005 e lá permaneci por cinco anos. Foram tempos de enfrentar, de conhecer a vida como ela é. Meus respeitos a todos os secretários municipais de saúde que são o para-choque do sistema, aonde o cidadão bate a porta, aonde não há mais a quem reclamar. E aqui o meu respeito a todos os prefeitos e o meu respeito a todos os vereadores do Brasil, que são também elementos de cidadania e de acesso a um sistema tão cheio de portas fechadas para o acesso. Lá nessa secretaria, nós trabalhávamos pela primeira vez com um plano de contas revolucionário que marcava cada real marcando com os indicadores. Ora, se me dizem que saúde não é gasto, é investimento, eu como investidor tenho que saber quanto que retorna. Então, ali nós começamos a fazer uma gestão por indicadores de resultado, chamada gestão clínica. Nós olhávamos nos indicadores, tinha lá, atenção básica, programa dos diabéticos. Aí tinha lá, gasto com pé diabético. Quantos pés diabéticos foram vistos? 100%. Bom, se foram vistos 100% dos pés diabéticos, nós temos que ter redução nas amputações. E quando medíamos as amputações que aconteciam lá nos hospitais com o que acontecia na atenção básica, achávamos um fosso. E ao aproximar esses dois mundos e cobrando os resultados em reuniões periódicas a cada 90 dias comigo, todas as unidades de saúde, nós fomos transformando. Fizemos a maior redução de mortalidade infantil, fomos a primeira cidade a baixar para um dígito. Nós fizemos redução dos 186 indicadores de saúde, as melhores performances. Na parte de saúde bucal, fomos três vezes a referência nacional com prêmios nacionais, pediram para Campo Grande não mais participar, porque nós estávamos muito estruturados à época. Estruturamos linha de pesquisa para a leishmaniose. E aqui um abraço à minha amiga Ana Nilce e também à equipe do meu amigo que está aqui e que eu esqueci de citar. Mais um daqueles que o lapso de não escrever nos apega. Meu amigo Agenor Álvares, que está aqui, ex-ministro da Saúde, e que muito, muito, muito me ajudou. Lá enfrentei a epidemia da dengue, lá enfrentamos a recuperação da malha hospitalar. Foram tempos intensos de trabalho pelo SUS. E é através da Secretaria Municipal de Saúde que se tem contato pela primeira vez com o Ministério da Saúde, com essa casa. Essa casa que me recebeu com tamanho carinho, com tamanha paciência, com uma equipe muito forte de educação continuada. E aqui eu preciso, em nome da Cleusa Bernardo, que é uma amiga, antes de técnica, amiga da minha família, que tanto me ajudou na construção daquele sistema de saúde, cumprimentar todos os funcionários do Ministério da Saúde. E a minha amiga, a minha amiga, a minha amiga Cristina Noamaral, a Tininha, que hoje está no Conas, mas que recebeu e organizou inúmeros momentos desse Ministério da Saúde para com a ponta do sistema aonde a gente enfrentava. Eu era secretária municipal de saúde e tive a honra de trabalhar no município ao mesmo tempo em que trabalhava na Secretaria Estadual de Saúde Beatriz Dobache. Guardem esse nome. Talvez o sistema de saúde brasileiro ainda tenha muito o que reverenciá-la pela qualidade do seu trabalho. Eu agradeço muito aos conselhos e à política pública de saúde que aprendi com a minha querida amiga Beatriz Dobache. a todos aqueles que trabalham dentro desse Ministério. Meus cumprimentos pela forma aguerrida com que perseguiram todos esses anos. A fala do ministro Ock mostra uma continuidade de políticas a serem seguidas por essa equipe que agora chega. O SUS é uma continuidade de saberes. A todos os ex-ministros da saúde, a todos aqueles que são da fase SUS e àqueles que trafegam na história, no nosso imaginário, nos inspirando como Oswaldo Cruz, como Adolfo Lutz, como Vital Brasil, que inspiraram toda uma geração de pensadores brasileiros que pensam e buscam e sonham em fazer a diferença para o povo brasileiro. meu respeito a todos os funcionários do Ministério da Saúde. Em 2010, eu deixei a Secretaria Municipal de Saúde para cumprir mais um ciclo. A ousadia de juntar um grupo de jovens e um grupo de pessoas da saúde pública da minha cidade, do meu estado, para fazermos uma representação na Câmara Federal. Nós sabíamos que a política é o caminho de solução. Aqueles que negam a política estão negando a si mesmo, estão negando as suas convicções, estão negando a sua cidadania. Participem da política, da política bem feita, com P maiúsculo. Procurei um partido onde eu pudesse ser oposição, intencionalmente. Me filiei ao Democratas. Sem nunca ter tido qualquer cargo, nem de vereador, nem de deputado estadual, me atrevia a ser candidato a deputado federal. Eu queria muito participar da discussão na Casa de Leis, cuja competência é discutir o SUS, é discutir a 9656, as agências nacionais de saúde, é onde havia possibilidade de discutir a Anvisa, de discutir toda a política de saúde, era naquele ambiente. E, talvez mais uma vez, por muito mais generosidade dos pares do que qualidades, fui eleito em 2010, na minha primeira eleição, e para cá cheguei com 78 mil e 800 votos para o meu primeiro mandato de deputado federal. Ali conheci líderes da saúde, não só aqueles que militam lá na ponta, como secretários municipais, como secretários estaduais, aqueles que têm desafios constantes, mas aqueles que organizaram frentes parlamentares, frentes parlamentares temáticas, como a nossa Frente Parlamentar da Saúde, ministra. quando lá cheguei e encontrei Darciso Peronde, sendo nosso presidente, a quem aqui reverencio como um dos grandes baluartes da saúde pública brasileira. foi ali que eu, na companhia de uma das minhas melhores amigas no Parlamento, a então deputada, agora será a senadora Mara Gabrilli, criamos juntos a Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência. Meu abraço, e todo o meu respeito à minha querida amiga e senadora Mara Gabrilli. É ali que encontrei Antônio Brito fazendo todo o debate e a organização da Frente Parlamentar das Santas Casas, quando consolidamos, no ano de 2012, a dívida das filantrópicas e forçamos para que a Casa e os governos se curvassem em frente à enormidade da dívida construída por políticas mal feitas que subfinanciam as Santas Casas de uma maneira pesnóstica e que nós iremos juntos resgatá-las, Brito. Foi ali que conheci a Frente Parlamentar do SUS, a Frente Parlamentar também organizada por Carmen Zanotto, que trabalhava com a parte do câncer, ali que estava o Dorico, ali naquela Comissão de Seguridade Social, onde até aqueles que são adversários no campo das ideias, nos campos ideológicos, mas que têm o meu respeito pela qualidade do debate e que juntos debatemos em campos opostos, muitas vezes, mas sempre com respeito. A crítica tem que ser fundamentada e verdade se combate com verdade, ciência se combate com ciência, nada além disso. O meu respeito a todos os parlamentares do PT e do PCdoB que eu encontrei e com quem tive grandes debates, muitas vezes, em campos ideológicos opostos, mas sempre apostei e sempre apostamos na democracia e no diálogo como forma de discorrermos sobre as nossas profundas diferenças, principalmente na gestão, principalmente no conceito do que é, até onde se vai em nome das suas convicções. Então, meu respeito a todos aqueles que militaram na Comissão de Seguridade Social e Família nesses oito anos como deputado federal. Ali tive a oportunidade de também me eleger para o Mercosul e lá no Mercosul também fazer parte da Comissão de Assuntos Sociais e Saúde para Brasil, Uruguai, Paraguai, Bolívia. Ali discutíamos currículo, ali discutíamos as diferenças profundas entre o currículo e a formação de enfermeiros, nutricionistas, médicos, farmacêuticos que se dá em nossos países e que, de alguma maneira, nós precisamos trazê-las para um nível de igualdade para que a integração da América do Sul e latino-americana possa ocorrer sem que haja nenhum tipo de perda para a sociedade. Em oito anos nesta comissão, oito anos militando dentro do Partido Democratas, um partido que iniciávamos em 2010 com um tamanho e, de repente, muitos apostavam que o partido iria acabar. Muitos torciam para que o Democratas deixasse de existir. Era como se fosse necessário que aquele partido não mais, com tão poucas pessoas, falassem o que tinha que ser dito. Nós ficamos 21, Paulo Dernay, e eu me orgulho de cada um de vocês e me orgulho muito de ter lá permanecido, porque permanecemos em nome da democracia brasileira. E ali, auxiliamos muito a democracia brasileira. No final de 2013, começo de 2014, fui à reeleição e, novamente, o meu Estado me concedeu um segundo mandato. E, novamente, permaneci naquela Câmara, não a Câmara Ave César, mas a Câmara anti-César do Parlamento Altivo, ao qual me reverencio sempre que olho para aquele Parlamento. E sei que, inúmeras vezes, serei convidado por uma questão política para não ser convocado, mas, convocado ou convidado, estarei sempre muito presente na Câmara e no Senado da República, me encontrando com os atores políticos que representam a nossa sociedade via mandato popular. Nesse ano de 2018, decidi não mais participar das eleições. Entendi que era o momento de ajudarmos algumas caminhadas, uma caminhada em particular me desafiou muito no ano de 2018. Um grande líder político, uma pessoa com quem nutro profunda amizade, caminhava-se para ser candidato ao governo do Estado de Goiás, governador. Meu amigo senador Ronaldo Caiado. Então, entrei na campanha do Ronaldo Caiado no Goiás e aqui vai um abraço ao meu amigo senador, governador do Estado de Goiás, meu amigo Ronaldo Caiado. E participei timidamente, pouco, colaborando mais com sugestões para o candidato que me pediu sugestões. Um candidato que teve humildade de chegar e falar assim, quais são as linhas principais? Como pensam os parlamentares que militam na área da saúde? A primeira vez que alguém me pergunta como o setor, o que vocês esperam? Era o então candidato Jair Bolsonaro. Eu disse a ele algumas das nossas teses mais caras e mais intensas. Foi o único candidato que colocou no seu programa de governo que, para estruturar o SUS, nós trabalharemos com carreira para a saúde pública brasileira. Isso está no seu programa de governo, o que é ímpar em todas as caminhadas de candidatos a presidente da República. É ali que sinaliza fortemente a prevenção, a promoção, a reestruturação da atenção básica como caminho de estruturação da rede. Um candidato que vence as eleições calcado em princípios, em valores, em conduta, não em detalhamento de programas de governo, mas em valores e princípios que calam muito fundo na alma do homem brasileiro. Eu não tinha grande amizade com o presidente Jair Bolsonaro, mas nutríamos mutualmente muito respeito um pelo outro pelas suas posições. Fiquei extremamente feliz em vê-lo eleito presidente da República Federativa do Brasil. Vamos escrever uma nova página juntos frente a esse ministério e ele na presidência da República. Dito isso, agora vocês já sabem de onde vir e aonde estamos. Estamos aqui no dia de hoje. O resto é passado, é memória, é base. é da onde estaremos juntos, sabendo de onde viemos, sabendo onde estamos e vislumbrando alguns pontos de onde queremos chegar. Nós queremos e iremos cumprir um desafio constitucional, que saúde é um direito de todos e um dever do Estado. não tem retrocesso, não tem volta da nossa máxima constitucional. Nós vamos cumprir a Constituição brasileira. É isso que me pede o presidente da República e é isso que eu peço a cada um dos senhores, porque nós estamos todos debaixo desse guarda-chuva. Agora, não existem verdades absolutas a não ser as constitucionais. nas infralegais, temos e iremos que discutir, principalmente discutir, meus caros parlamentares, o conceito de equidade. Muitas vezes vemos o conceito de integralidade do nosso sistema de saúde ser rapidamente absorvido, a universalidade e espelhar as inúmeras ações judiciais que argumentam a máxima constitucional e nos dizem que é universal e que é integral. O pilar da equidade é relativizado e a equidade é onde o país tem que encontrar a sua racionalidade para fazer mais por quem tem menos e transformar o desigual em igual. Não será com arroubos de decisões individuais não respeitando o direito coletivo que chegaremos a cumprir o nosso tripé. Portanto, o conceito de equidade deverá ser melhor observado e talvez tratado pelo próximo parlamento para que possamos dar luz a um dos sistemas pilares do sistema único de saúde. Para onde vamos? Nós vamos para a redução de gastos e aqui eu quero agradecer ao Gabardo que está aqui nessa linha de trás e todos aqueles que aceitou o desafio de vir a essa equipe, ele com a sua experiência de sistema público de saúde para a secretaria executiva do Ministério da Saúde aonde a transparência a essencialidade a legalidade e a moralidade do gasto público serão o norte. Cada centavo economizado por esse Ministério da Saúde tem que ir para o objeto fim que é a assistência. Não dá para gastar dinheiro sem saber Ministério muito grande de orçamento muito grande é muito fácil esquecer que mil reais é dinheiro e é muito dinheiro e nós vamos atrás de cada centavo desse Ministério da Saúde e vamos colocar dentro da assistência e isso vai ficar muito sobre os ombros do Gabardo que vem para me ajudar como secretário executivo nesse Ministério da Saúde. Nós vamos direcionados dentro da nossa Secretaria de Assistência à Saúde que tem como objeto toda a integralidade da assistência que estava e está com o Francisco frente à SASS. Francisco continua a nos ajudar é importante o princípio da continuidade administrativa. Nós estamos com os prefeitos todos no meio dos seus mandatos e muitos e muitos projetos em execução mas é muito importante também deixarmos aqui claro que dentro do conceito amplo de assistência à saúde deveremos ter duas deveremos ter uma Secretaria Nacional de Atenção Básica porque a atenção básica terá que ser o norte do nosso sistema de saúde. Meu compromisso com a atenção básica é integral durante esse período no Ministério. Então a SASS deverá ter a Secretaria Nacional de Atenção Básica e a Secretaria Nacional da Média e Alta Complexidade e Parte Hospitalar. Dali também ao lado da SASS a saúde indígena aonde continua o nosso secretário nacional Tom Polini ali nós iremos fazer um debate não está bom a maneira como está estruturado nós temos quase um sistema de saúde paralelo improvisado improvisado sem termos os devidos controles por parte do Estado e estamos com indicadores de saúde muito aquém do minimamente aceitável pelo valor do que é gasto dentro da saúde indígena. Então nós iremos reestruturar e aqui Junadir eu peço especial atenção e companhia do CONAS do CONASEMES para que esse olhar possa ser muito qualificado porque acho que já erramos muito em 500 anos de história com as populações indígenas e não devemos mais errar por não assumirmos que temos que fazer um sistema extremamente humanitário sim mas racional e tratar os índios como personagens como cidadãos do seu tempo que vão nos ajudar a construir um sistema de saúde. Nós iremos junto com a ministra Damares rediscutir a questão da saúde indígena fique tranquila ministra conto muito também com a experiência do nosso ministro Osmar Terra na questão de cidadania do nosso ministro general Santos Cruz a quem juntos já iniciamos algumas discussões sobre toda a questão de logística da Amazônia da questão dos voos da questão da assistência de como fazer o transporte de como organizar esse sistema então espero muito dessa releitura da saúde indígena agradeço faço aqui um agradecimento especial por ter aceito este desafio e hoje aqui também o nomeei do meu amigo formado na minha mesma turma de medicina cuja vida nos levou a caminhos diferentes eu fui para Campo Grande ele permaneceu no Rio ele começou a se envolver com a questão de custo precificação incorporação de tecnologia e lá na frente nós nos encontramos e ao conversarmos sobre a Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação no SUS o compartilhamento de risco será adoravante uma tônica e isso serve para toda a indústria farmacêutica e para todos aqueles que querem atender o SUS acostumem-se a nos convencer através da ciência através da verdade através da redução do gasto porque lá na Esquiti como vocês cariosamente o chamam estará o meu amigo Denizar Viana que agradeço muito Denizar o seu aceite a esse enorme desafio dessa secretaria tão decisiva eu costumo chamar de Ministério da Saúde do amanhã que é onde toda inovação tecnológica ocorre eu quero agradecer ao Wanderson Wanderson é enfermeiro pós-graduado mestrado doutorado uma das maiores referências nacionais e posso aqui ousar dizer também internacionais que todo o setor da vigilância em saúde aguardava como que iríamos estruturar a SVS vocês conhecem muito bem e nós iremos reorganizá-la para que a SVS seja a bússola a norteadora das nossas tomadas de decisões através da organização do sistema através de um sistema de vigilância muito mais organizado muito mais atento muito mais celere onde as preocupações que temos são muito mais em organizá-la quanto vigilância do que como executora de algumas políticas que historicamente lá ficaram mas que terão que explicar por que estão na vigilância e não estão na atenção vigilância vai fazer vigilância e vai fazer muito bem feita e o desafio ali é muito grande e muito intenso eu agradeço também a minha amiga Mayra a Mayra que foi durante muitos anos médica de um sistema de saúde que se viu desafiada com um grupo de médicos a tomar as rédeas da política de saúde do seu estado da política de saúde do sindicato dos médicos do Ceará eu estive presente na sua posse eu o então senador Tasso Gereissati e o então senador Ronaldo Caiado fomos até lá pela maneira magnífica como trouxe um enorme comprometimento das pessoas e frente ao sindicato dos médicos fez um trabalho muito intenso nas negociações nas mesas de negociação na organização da força de trabalho daquele estado tão importante da federação também saiu da sua zona de conforto também se candidatou é mulher é guerreira eu tenho certeza que fará um grande trabalho nas segetes muito obrigado por você ter aceito o convite minha amiga Mayra e na secretaria de gestão participativa que a gente imagina que é dela que nascerá as condições para fazermos a secretaria nacional de atenção básica o ERNO o ERNO que é secretário municipal de saúde de Porto Alegre e que hoje também aqui foi indicado como secretário lá na gestão participativa que vem com todo um conhecimento de atenção básica de rede com grandes desafios nós queremos aproximar reaproximar reconstruir pontes nesse ministério com a medicina que está muito afastada com a associação médica brasileira com as sociedades brasileiras de especialidade aqui representadas pela sociedade brasileira de ortopedia e traumatologia pelos profissionais pelos conselhos de farmácia e enfermagem pelos psicólogos por toda a equipe da nutrição assistência social fisioterapia terapia ocupacional em breve nós trazermos para dentro desse ministério também a educação física porque eu acredito firmemente que o esporte comunitário como combate ao sedentarismo a obesidade e a hipertensão vai ser um dos pilares desse ministério da saúde e aqui eu já peço ao ministro dos esportes que nos auxilie nessa luta um especial agradecimento um abraço aos agentes comunitários de saúde e de endemias de todo o país eu os liderei nas suas lutas dentro do legislativo por favor nos ajudem agora a liderar a maior revolução da história da atenção básica brasileira e conto com cada um de vocês aqui quem lhes pede quem lhes fala é antes do seu parlamentar antes do seu ministro aquele que viveu as suas algruras o seu amigo agora ministro e nós vamos trabalhar juntos agentes comunitários de saúde e de endemias do Brasil vamos trabalhar muito juntos nessa luta peço especial atenção à equipe a nossa redivisão sanitária não é possível nós municipalizarmos a saúde como municipalizamos para alguns municípios que não tem escala de compra não tem equipe técnica então nós iremos redividi-los e trabalharemos para dar escala e para dar poder de decisão sanitária aos diferentes municípios brasileiros peço especial atenção da equipe a informatização desse ministério e de todas as estruturas de saúde não é possível mais o sistema de saúde ser um voo no escuro sem equipamento quem não tem informação não gere gerir é medir é métrica é ter a paciência de diariamente ir atrás dos resultados preciso de sistemas fortes e que tenham capilaridade e aqui vai um desafio ao DataSus que saiamos da zona de conforto tudo isso não dá e passamos de isso é o que é necessário para o nosso país peço especial atenção peço especial atenção a política para a pessoa com deficiência especial atenção a política da pessoa com deficiência eles estão na ponta do sistema e ali é que a equidade se fala de uma maneira tão alta todos os dias peço e desafio nosso ministério a criar as condições para termos o terceiro turno de saúde na atenção básica brasileira o trabalhador sai para trabalhar às 5, 6 horas da manhã o posto está fechado ele passa o dia inteiro a mãe passa o dia inteiro trabalhando ela volta para sua casa às 6 horas da tarde o posto já fechou é preciso ter um turno para que essas unidades de saúde se adequem aos tempos modernos que a mulher saiu para trabalhar o homem saiu para trabalhar e os filhos ficaram sozinhos vamos atrás vamos correr atrás peço especial atenção da equipe ao programa nacional de imunização que já foi um grande orgulho e um grande pilar desse sistema o PNI está pedindo que todos nesta sala independente de sermos parlamentares por favor vamos transformar a carteira de vacinação temos tantas oportunidades não fazer dela um empecilho mas fazer dela um cartão de cidadania não pode uma criança não ser vacinada porque um adulto relativiza a sua responsabilidade é ela quem vai ser acometido nós estamos com sarampo entrou lá pela Roraima e já entrou no Manaus está aqui Patrícia já está em Belém do Pará e não me surpreenderia nada se nós ficarmos calados e não formos atrás de uma reação muito grande para vacinarmos os nossos habitantes os nossos brasileiros que o Brasil perca o conceito de área livre de vacinação a sarampo e que isso seja estendido às Américas eu peço aqui e faço um pedido e aqui nós temos a presença da Socorro Gross que é a representante da Organização Pan-Americana da Saúde e da Organização Mundial da Saúde se some ao Brasil nesse esforço de rapidamente recolocarmos os níveis vacinais brasileiros em patamares compatíveis com quem tem um sistema de tamanha grandeza e tamanha responsabilidade peço um especial atenção para todos os nossos membros do nosso do nossas equipes que olhem com muita atenção as políticas que possam se somar ao sistema complementar ao sistema privado de saúde esse sistema faz parte do sistema nacional de saúde peço aqui a agência nacional de saúde e a agência nacional de vigilância sanitária que trabalhem vislumbrando que queremos sim um sistema privado também forte mas solidário com menos queixa dos nossos consumidores com mais apelo às nossas pessoas de terceira idade que tem muita dificuldade de acesso e trânsito dentro do sistema suplementar não há volta mas há melhoria há muito espaço para melhoria e eu vou estar muito presente nesse debate junto à sociedade brasileira enfim meus amigos é um desafio muito grande há um pouco de onde vim um pouco de onde estamos e um pouco de onde queremos ir aqui todos nós queremos no fundo no fundo a gente quer é ser feliz e Fernando Pessoa disse o seguinte posso ter defeitos viver ansioso e ficar irritado algumas vezes mas não esqueço de que minha vida é a maior empresa do mundo e que posso evitar que ela vá à falência ser feliz é reconhecer que vale a pena viver apesar de todos os desafios incompreensões e períodos de crise ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história é atravessar desertos fora de si mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito da sua alma é agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos é saber falar de si mesmo é ter coragem para ouvir um não é ter segurança para receber uma crítica mesmo que injusta e vai aqui o meu respeito a imprensa livre que muitas vezes erra mas a prefiro livre e injusta do que eventualmente censurada pedras pedras no caminho guardo todas um dia vamos construir um castelo muito obrigado Brasil acima de tudo e Deus acima de todos vamos construir o SUS juntos obrigado gente à partida o para o se não aplausos Legenda Adriana Zanotto